Temos mais um vídeo novo. Venham a assistir. Obrigado a todos. Fiquem bem. Boa tarde a todos. Mais um vídeo novo. Uma pequena manutenção. Vamos lá. Desprezo. Vejam o vídeo até a fim. Vamos lá. Muito bem. Andou sem água. Morro e dan R cá. Subscrevam-se no canal, não se esqueçam Ativar no sininho para receber as nossas notificações Acabar a manutenção... final... Entretanto vamos ver como é que ficou E vamos fazer a segunda parte para vocês verem como vai ficar a seguir E aí 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 Tchau.